Oi, pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida e é isso mesmo, vamos falar sobre corte pra Exu. Se você não me segue nas redes sociais, é tudo Pérola de Manjá no Twitter, no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas e também tá tudo aqui embaixo na descrição, facinho, bonitinho. E hoje, gente, eu vou falar a respeito de corte pra Exu, porque muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Desconsidera o guarda. Olha, gente, é muito complexo, a Umbanda ela é muito ampla. Eu não posso falar por toda a Umbanda, então pense sempre que eu estou aqui, isolada no meu quadrado, falando a respeito da minha vertente e da minha doutrina. E antes de continuar esse vídeo, eu acho muito importante eu falar pra vocês irem lá no site umbandanaminhavida.com.br e conhecerem nossos produtos. Mas voltando ao contexto, muito importante falar pra vocês que na Umbanda que eu pratico, a gente não pratica o corte pra Exu. Pra quem não sabe, o corte, na verdade, diz que é o sacrifício animal, na verdade, né? As pessoas utilizam mais esse termo, são as pessoas mais chegadas aí da religião e tal. Então, elas utilizam o termo corte, que significa, na verdade, o sacrifício. E eu não concordo com a prática do sacrifício animal, porque eu creio que nós temos que ofertar pra entidade, pro orixá, ou pra qualquer que seja, com maior respeito às outras doutrinas, às outras vertentes. O que a gente tem que ofertar é algo que seja nosso. E nenhum ser vivo, ele é nosso. Nada, na verdade, é nosso. Tudo aquilo que a gente pode ofertar a mais é a fé. A gente faz as oferendas, faz os pratos ali, com frutas, com farinha e essas coisas, e aquilo ali, sim, a gente pode falar que é nosso, porque nós compramos, adquirimos, mais uma vida, sabe? O animal, o bichinho, por mais que a gente tenha comprado ele, a vida dele não pertence a nós. É uma filosofia particular que eu tenho, assim, não sei se você concorda. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Porém, o que eu quero ressaltar muito grande, assim, pra quem é de vertente, que pratica o sacrifício animal, é que quando existiu aquele abaixo-assinado pra derrubar aquela lei que eles estavam querendo impor contra o sacrifício animal em rituais religiosos, eu votei pra ajudar pra que a gente continuasse tendo a liberdade religiosa. Porque eles tentam procurar maneiras pra fazer com que a nossa religião seja proibida. E aí, se de repente eles quiserem denominar que todas as umbandas praticam sacrifício, eles iam querer que, de alguma maneira, proibir todas as umbandas. Então, de uma certa maneira, eu pensei, não, nesse caso, apesar de eu ser contra o sacrifício animal, eu vou votar a favor do sacrifício animal pra preservar a liberdade de expressão religiosa do nosso povo. Porque nós somos irmãos e nós passamos por preconceito e intolerância religiosa juntos. E por isso, eu acho que é muito importante a gente se unir nessa tarefa, nessa missão. E o que que é, na verdade, essa questão do corte? O corte pra Exu, né, na simbologia, até onde eu tenho conhecimento, deixando bem claro, né, no meu conhecimento, no dia de hoje, pode ser que amanhã eu descubra que é outra coisa. Mas, ele é utilizado pra quê? Pra ser ofertado à entidade o sangue. Porque o sangue, ele tem a representatividade de ser o fluido da vida. Ele é o que faz com que o nosso corpo físico se ligue ao nosso corpo espiritual. Porque também, seguindo outros estudos aí espiritualistas, a gente descobre que o sangue tem o ectoplasma, que é como se fosse o sangue do espírito. Então, o sangue, ele tem essa representatividade de ser a ligação mais intensa que existe entre o plano físico e o plano espiritual. E aí, tem gente, assim, que porque são várias doutrinas, várias vertentes, tem gente que fala que Exu bebe o sangue, então por isso que ele precisa do sangue. E tem várias outras observações que as pessoas fazem a respeito disso. Porém, o que faz mais sentido e mais coerência pra mim, Pérola, é essa. A ligação que o sangue tem e que o sangue faz que exista entre o corpo físico e o corpo espiritual. Por conta dessa energia, eles entendem que o sangue, ele é a representatividade da vida em si. E por isso ele tem um grande poder de atuação nos rituais dessas vertentes de Candomblé Umbanda que utilizam o sacrifício animal. Outra coisa que é muito importante de se falar é que aquelas oferendas que a gente vê na rua ali, aquele bicho colocado no alguidar, a cabeça dele, as patas assim, pra fora, e é largado ali na rua, aquilo não pertence à Umbanda e muito menos ao Candomblé. Qualquer vertente de Umbanda séria que eu conheça não pertence a essas vertentes, porque nas vertentes umbandistas, os trabalhos, eles são voltados sempre pro positivismo. E a carne ali do animal, ela é preparada e servida no AG1 desses rituais. O único elemento realmente que é utilizado no ritual é o sangue e nada mais. Todas as outras partes do bicho, elas são utilizadas como alimento mesmo. E às vezes até quando sobra daquele alimento, muitos desses locais, eles dão aquela carne, aquele alimento, pra casas de caridade que fazem serviços sociais. E aí que também tem essa questão muito errônea, né? Da gente às vezes ver uns bichos largados na rua junto com um monte de alguidar, e um monte de flor, e um monte de garrafa de bebida e dinheiro e tal. E as pessoas já associam isso imediatamente à nossa religião, às nossas religiões, né? Uma outra coisa que é muito importante falar a respeito do corte de Exu, não sei a fundo quais são os animais que são utilizados, porém eu sei que tem bichos de quatro patas, bichos de duas patas, e eles têm essa classificação de diferenciar, e cada coisa tem um propósito de um fundamento particular, que não vale eu falar aqui porque eu não tenho conhecimento amplo sobre. Já ouvi falar, porém não tenho conhecimento a fundo sobre. Mas o que eu posso dizer é que nos trabalhos de umbanda candomblé não se faz sacrifício animal de cachorros, de gatos, de bichos assim, de estimação comuns que nós temos aqui no Brasil, porque muitas das vezes a gente vê na internet cenas assim tristes de alguidares com oferendas, com coisas que existem gatos mortos, e isso não tem nas vertentes de umbanda e de candomblé até onde eu sei. Se você conhece algum terreiro que se diz de umbanda, que faz esse tipo de trabalho, eu digo desconfie, porque até então todas as pessoas que são seríssimas da religião, que eu já conheci, já existe um tempo longo que eu estou na religião, e esse tipo de animal, ele não é utilizado para esses rituais. Esses rituais provavelmente são rituais de magia ruim, de magia voltada para o mal, não envolve questão da umbanda, nem tem muito assim um fundamento, sabe, a respeito. Existem alguns pontos que falam de que Exu comeu o gato e picou em pedacinho e tal, que não sei o que, porém, gente, esses são pontos muito antiquados, são pontos aqueles que foram criados há muito tempo atrás, onde existia uma questão muito de, vamos dizer assim, de misturas quanto às crendices populares da época. Mas a gente vendo de fato quem são as entidades de Exu e Pombagira, a gente sabe que eles não praticam esses atos. Essas questões dos pontos, sabe, dos pontos que demonizam as entidades, tem numa playlist aqui no canal Umbanda na Minha Vida, que eu vou deixar disponível aqui, para que você possa assistir também. E aí, o que você acha, hein, na sua vertente? Tem o sacrifício animal? Não tem? Você é de Umbanda ou do Candomblé? Qual que é a sua vertente? Deixa aqui embaixo nos comentários. Esse vídeo é mais para a gente poder abordar e explicar o que é um fato, não para a gente criticar e julgar realmente quem o pratica. Cada um sabe a melhor forma de tocar o seu trabalho e fazer o que bem entender para conduzir os trabalhos daquela casa. Conheço casas, sim, de Umbanda, que praticam, sim, o sacrifício animal, porém, até onde eu conheço, pelo menos aqui em São Paulo, em sua grande maioria, não existe sacrifício animal em terreiros de Umbanda, apenas em terreiros de Candomblé. É muito delicado julgar o que é certo e o que é errado dentro da Umbanda. Existem muitas vertentes e muitas doutrinas que elas se adaptaram conforme as necessidades daqueles ali que estavam praticando aquelas casas. Uma das coisas que eu gosto de falar bastante a respeito disso, das diferenças da Umbanda, é que, por exemplo, eu, quando eu tinha 15 anos, eu vestia uma calça tamanho 38 e ela me vestia super bem, eu ficava super bem com a calça 38. Hoje, a calça 38, ela não me serve mais. Eu tenho que usar uma calça 46 para ela me servir bem e eu ficar confortável dentro dela. A 38 não me serve mais. Imagine que cada calça jeans de um tamanho seja uma vertente de Umbanda. Para alguns, ela serve, para outros, não. Isso apenas as torna diferentes entre si, e não quer dizer que uma é certa e a outra errada. São simplesmente diferentes. E é esse o ponto de vista que eu quero passar para você aqui no canal. Nem sempre aquilo que é diferente do que a gente pratica está errado. Uma das coisas que eu gosto de observar muito é os trabalhos estão funcionando, as pessoas estão indo lá e estão voltando, estão se sentindo bem, estão se sentindo renovadas. Então, nada tem que ser mudado, independente se a casa pratica ou não o sacrifício animal. Se o trabalho está funcionando, se o axé está fluindo, isso é o que importa. Porque isso é o que faz com que a gente aumente a nossa fé, acredite mais nos orixás, acredite mais nas entidades. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos. Me segue nas redes sociais, tudo pera o Lemanjá. Acesse a loja umbandanamehavida.com.br para ter acesso a produtos exclusivos e um grande axé para você. E isso que a Umbanda é para mim, a Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento, a Umbanda é evolução. Um beijo e até o próximo vídeo. Seja livre e feliz Minha palavra é lei Minha palavra é lei Minha palavra é lei